Quem tem MDF em casa, sabe que de vez em quando é necessário renovar a pintura, principalmente se for branco. Então, eu vou deixar esse kit BB novinho em folha, utilizando a Super Color Express, um da Tecbond. Eu vou deixar a referência do produto aqui na descrição do vídeo. E aí, na pintura, eu vou editar bem e fazer jatos curtos em toda a peça. Tem as outras pecinhas do kit, que eu vou fazer a pintura à parte, mas no finalzinho do vídeo, eu mostro tudo pronto e decorado com a fita de cetim cor amarelo, como solicitado pela cliente. Já vai deixando aquele like, o seu comentário, vai compartilhando com as amigas que estão desempregadas, precisando aí de uma renda extra. Olha que diquinha top! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau!